O homem do baile chegou Juga pra cima O homem do baile chegou O homem do baile chegou O homem do baile chegou Se prepara que agora o bicho vai pegar Toca, toca, toca E DJ Patreze sacone Essa galera volta tudo Juga pra cima É o baile do patreze não adianta É o baile do patreze não adianta É o baile do patreze não adianta É o patreze não adianta É o paile do patreze não adianta É o azul Já que a multa Pode ser amado Pode ser amado Pode ser amado Um, dois, dois Oh O que é isso? O que é isso?